aqui do grupo de usuários Wikimovimento Brasil. Para quem estava familiarizado com a Giovana Fontenelle, eu que assumi o lugar dela aqui no WMB, e esta é a minha segunda oficina Wikimedia Educação. Apesar de ser a minha segunda, nós já estamos na nona oficina Wikimedia Educação, e teremos, ressaltando, né, teremos mais eventos como estes ao longo dos próximos meses, mais especificamente toda quarta-feira do mês, tá bom? Então, hoje contamos com a fala da Erika, gerente de comunicação aqui do Wikimovimento Brasil também, do WMB, e com a Mireia Figueiredo, pesquisadora do CPG Neuromate. Tínhamos marcado uma apresentação do Vicente Aguiar, mas, por motivos de saúde, ele não pôde comparecer. Espero que ele possa se juntar a nós em breve, quem sabe aí, na oficina do próximo mês, em junho, tá bom? Então, vou compartilhar a tela para fazer uma breve introdução aqui com vocês, e em seguida eu passo a palavra para a Erika. Bom, como eu falei, apesar de ser a minha segunda oficina, esta é a nona oficina Wikimedia Educação, que acontece sob a organização do Wikimovimento Brasil, WMB, com o apoio do grupo de usuários Wikipedia in Education, e o Creative Commons Open Education também. Falando um pouco do nosso evento de hoje, teremos uma breve introdução comigo mesma, em seguida eu passo a palavra para a Erika, gerente de comunicação aqui do Wikimovimento Brasil, WMB. Teríamos, como eu acabei de falar, a apresentação do Vicente Aguiar, mas, por motivos de saúde, ele não poderá estar junto a nós hoje. Após a Erika, nós teremos a fala da Mireia Figueiredo, que é pesquisadora do CPG Neuromate, e ela fará a apresentação, o Wikimovimento Cidade, como estruturar o seu curso em uma plataforma livre, aberta e colaborativa. Em seguida, temos uma roda de perguntas, para tirar dúvidas, para debater temas, e às quatro horas, o encerramento aqui do nosso evento de hoje. As nossas próximas reuniões serão, respectivamente, 16 de junho, 21 de junho, 18 de agosto, 15 de setembro, 20 de outubro e 19 de novembro, especificamente toda segunda quarta-feira do mês, das 14h às 16h via Google Meet, por enquanto, né, em tempos de pandemia. Bom, os objetivos dessa iniciativa Wikimedia Educação, entre alguns dos tantos que podemos mencionar, são apresentar dados atualizados sobre os programas de Wikimedia Educação, daqui a pouco eu vou mostrar exemplos destes números para vocês, auxiliar profissionais da educação que utilizam plataformas Wikimedia em sala de aula, compartilhar experiências, entre elas desafios enfrentados na otimização de plataformas Wikimedia em sala de aula, sobretudo, né, em contexto de pandemia, onde a utilização das tecnologias da informação e comunicação no ensino estão tendo um espaço cada vez maior nas instituições de ensino, estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, principalmente utilizando as TICs, como eu acabei de falar, fomentar uma rede de apoio composta e voltada para profissionais da educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Então, lembrando que na nossa roda de perguntas é um espaço para vocês tirarem dúvida, compartilharem suas experiências, propor um tema de debate, enfim, sintam-se à vontade. Trazendo alguns números atualizados aqui para vocês, né, em abril nós tínhamos o registro de 203, agora temos 204 programas, os editores também aumentaram um pouco, de 4.500 para 4.600, palavras adicionadas, igualmente de 118 para 119 milhões, referências de 301 para 303 mil, visualizações de 84 para 85 milhões, artigos editados de 115 para 119 mil, e artigos criados e carregamentos no Equimedia Commons se mantiveram no mesmo nível, na faixa dos 65 e dos 59 mil, respectivamente. Vocês podem acessar essas informações com mais detalhes via painel de Controli, que é esse link, que está aqui embaixo na tela, tá bom? Seguimos em frente com mais algumas informações, não deixe de acompanhar as oficinas do Equimedia de Educação via o nosso canal no Slack, para fazer parte lá do canal no Slack, envia um e-mail para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, vocês também podem acessar a nossa página na Wikimedia Commons, podem conferir nossos materiais disponibilizados no Equimedia Commons, além de assistir aos encontros anteriores no YouTube. Vocês também podem ajudar a planejar as próximas edições das oficinas do Equimedia de Educação, propondo temas, sugerindo melhorias, enfim, pelo formulário, cujo link também está aqui na tela, assinem a página na Wikimedia Commons, para se atualizarem sobre as notícias recentes da nossa frente de educação, enviem comentários, sugestões e outros tipos de informação que desejarem por e-mail, e o e-mail é o mesmo, wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, e, além de serem adicionados, não deixem, de fato, de interagir no nosso canal do Slack. Mais uma vez, para participar do nosso canal do Slack, é só mandar um e-mail aqui para a gente, tá bom? Outras formas de acesso à informação, além do Slack e à Wikimedia Commons, como acabamos de mencionar, vocês também podem acessar o blogue, vocês também podem acessar a nossa newsletter, que é atualizada todo mês, por mim e pela Érica, que vai falar com vocês daqui a pouco, o Slack, novamente, além das próprias oficinas aqui, que faremos todos os meses ao longo deste ano. O espaço, após a segunda apresentação, é um espaço aberto a vocês, mais uma vez eu repito, sintam-se à vontade para encaminhar sugestões, indicar melhorias, fazer comentários de qualquer tipo, de qualquer natureza. Alguns recursos que vocês podem utilizar enquanto profissionais da educação, tanto para as edições próprias, quanto para as edições dos estudantes de vocês, a nossa brochura, que foi revisada, atualizada este ano, Wikipédia de A a Z, disponível no Commons, cujo link está aqui na tela. Temos também vídeos tutoriais produzidos pela nossa equipe, então, como criar uma conta na Wikipédia, como usar a página de testes, como adicionar referências em um artigo na Wikipédia, como carregar imagens no Wikimedia Commons, como utilizar as imagens do Wikimedia Commons na Wikipédia, e muito mais, vocês encontrarão no Wikimedia Commons, mas também no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então, deixo aqui o meu contato, o meu usuário na Wikim Carreira WMP, o meu e-mail é marilia.carreira.wmnobrasil.org, também estou no Slack, aguardo o contato de vocês, e agora eu gostaria de passar a palavra para a Erika, a gerente de comunicações do WMB, que vai falar com vocês um pouco sobre a nossa agenda deste mês, com destaque para o Wikimedia Commons Bahia, que é um projeto muito importante, sobretudo do ponto de vista de educação, que está sendo lançado esse mês. Erika, por favor. Maravilha, muito obrigada pela introdução, Marília, agradeço também a participação de todo mundo aqui com a gente hoje, espero que todos vocês estejam bem, é uma pena que o Vicente não pôde participar da nossa oficina hoje, né, mas tudo bem, a gente pensou que seria um espaço legal de atualizar vocês, que fazem parte dessa rede de educadores, com algumas outras atividades que o Wikimovimento Brasil desenvolve, né, até porque esse mês de maio, especificamente, acaba sendo muito uma vitrine de todas essas possibilidades que a gente faz ao longo do ano. Então, não vai ser uma fala muito rápida que eu vou ter aqui, né, a gente quer muito ouvir o que a Mireia tem para compartilhar com a gente também, tá, e eu já vou compartilhar aqui, e aí, Marília, se você puder ir aceitando o pessoal, conforme o pessoal for entrando aqui, tá, agradeço. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, e vamos nessa. Então, beleza, então vocês vejam aqui, esse é o nosso calendário do mês de maio, então, bastante coisa acontecendo, então, começando pela editatona do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que aconteceu no dia 5 de maio, que, por acaso, é o próprio Dia Mundial da Língua Portuguesa, reconhecida pela Unesco, e foi um primeiro passo, né, de várias editatonas focadas nesse tema, junto com o pessoal da Frente Cultural da Língua Portuguesa, né, então, foi uma atividade de trazer essa perspectiva sobre o que é a Wikipédia, como que ela funciona, por que é importante contribuir com a Wikipédia, especialmente nesse tema da língua portuguesa, né, então, a gente criou, aliás, a gente melhorou uma série de verbetes sobre livros de autores lusófilos, né, a gente tem essa expectativa de continuar fazendo isso daqui para frente. Isso para mostrar para vocês que é possível desenvolver esse tipo de evento recorrente, né, trazendo mais pessoas para conhecer as plataformas Wikimedia, em especial a Wikipédia, através desse tipo de encontro. Aí, eu vou destacar aqui também a festa da Wikilusofania, que aconteceu entre os dias 8 e 9 de maio, então, em 2021, a Wikipédia completa 20 anos desse projeto bastante, enfim, ousado, bastante improvável, conseguiu chegar aos seus 20 anos nesse mundo selvagem da internet, de uma forma muito bonita, né, então, a gente tem muitos motivos para celebrar, mas ainda muito para refletir. Então, desde novembro, acredito, o Wikimovimento Brasil se reuniu com outras organizações, com outros grupos que também fazem parte desse ecossistema, para essa festa da Wikilusofania, né, então, depois de uma série de eventos preparatórios para essa grande festa, a gente fez uma série de sessões que são muito interessantes e que estão disponíveis para vocês assistirem, caso vocês não tenham participado com a gente da festa, né. Então, eu mostro aqui para vocês, bem rapidamente, o que foi a programação desse evento, porque esses conteúdos, eles não perdem a validade só naquela data da festa, né. Então, a gente teve uma sessão de abertura geral, explicando melhor esse contexto da própria festa da Wikilusofonia, de todo mundo que estava envolvido. A gente partiu para um webinário sobre os 20 anos da Wikipédia Lusófona, né, no qual o pessoal contou a história do desenvolvimento dos grupos de utilizadores, com foco especial na Wikimedia Portugal e aqui o pessoal do Wikimovimento Brasil também. Então, é bacana para quem está chegando agora ao movimento para conhecer um pouco mais sobre quem faz parte disso, tá, e dessa história que foi desenvolvida ao longo desses 20 anos. E, na sequência, a gente teve uma mesa redonda, super legal, sobre o impacto da Wikipédia no mundo da cultura livre, né. Então, a gente teve os convidados do Cartil Commons, do Nick.br, do OnSol, do D3, lá do Público também, de Portugal, né, então, grandes nomes aqui, com a mediação da Ruth Correia. E, aqui, eu vou destacar essa próxima sessão, que foi a apresentação dos grupos de utilizadores lusófonos, né. Então, vocês já conhecem a gente, o Wikimovimento Brasil, mas existe uma série de outros grupos também que vale muito a pena conhecer e acompanhar de perto quais são as atividades que esse pessoal desenvolve de forma recorrente, né, não só no contexto da festa, aqui em colaboração com a gente, né. Então, tem a campanha do Artes e Feminismos, né, que o Jean falou aqui na oficina com a gente, tem também o Creative Commons Brasil, a iniciativa de GLAND, as bibliotecas da USP, tem o pessoal do História na Wiki, então, mandar um abraço para o Lucas, que eu sei que está aqui na reunião também, as Wiki Editoras LX, Wikimedia Portugal, e a gente, o Wikimovimento Brasil. Então, cada um falou um pouquinho sobre quais são as suas atividades, etc. Então, vale muito a pena conferir o vídeo dessa sessão também. Aí, na sequência, o pessoal fez uma maratona de edição, né, porque celebrar os 20 anos da Wikipédia tinha que ter edição da própria Wikipédia, né, e foi muito legal. E aí, no segundo dia, depois da nossa sessão de abertura, né, refletindo sobre o que foi o primeiro dia, né, e o que ia acontecer nesse domingo, a gente teve também uma apresentação sobre o perfil dos editores na Wikipédia Lusófona, e esse é um documento muito interessante, que vocês podem até usar nas suas atividades, acredito, né, já que todos aqui estão interessados sobre esse universo Wikimedia, né, então, é uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Pedro Rodrigues Costa, lá da Universidade do Minho, e eu sei que ele já deixou disponível, ó, aqui, ó, os slides da sessão dele, então, tem vários gráficos mostrando essa demografia nossa, né, então, mostra quais são as nossas brechas, né, quais são os desejos da comunidade, digamos assim, né, onde que existem alguns tipos de conflitos também, quais são os seus interesses, né, então, é muito legal ter esse tipo de dado para entender como que essa comunidade está estruturada hoje, né, e o que a gente pode fazer a partir disso também, né, ainda mais vocês como educadores interessados também em fazer parte disso. Depois a gente teve uma sessão da comunidade, né, de demonstração de alguns projetos interessantes que acontecem, que aconteceram dentro da Wiki, então, aqui falou o Tiago Lugiana sobre as sessões de Wiki com Vida, que ele faz todo sábado aqui com a gente no Movimento Brasil, o Célio também falou sobre os Wiki projetos dentro da Wikipédia, né, então, vale muito a pena conferir. A gente teve também uma mesa redonda sobre a academia e os ganhos de Vada em a Wiki, com a moderação da Giovanna Fontenelle, então, foi uma conversa muito legal, principalmente para quem estiver interessado em entender quais são essas interfaces entre instituições culturais, né, então, arquivos, museus, bibliotecas, enfim, e também a academia, né, então, universidades, enfim, o que isso tem a ver com as plataformas Wikimedia, né, uma reflexão muito legal. E, aqui, já caminhando para o final, a gente teve também uma mesa que foi muito potente, né, muito forte, muito necessária sobre Wikipédia e diversidade, e aí, dessa vez, com a moderação da Marília e a participação aqui da Micaela Blanc, do Nopo Piva, né, que é um coletivo que a gente vive fazendo, a gente está todas com elas, né, é uma coletiva curatorial, a gente também teve a Tila e a Flávia, das editoras LX, e o Valdir Pimenta, refletindo sobre um assunto que, cada vez mais, a gente precisa explorar conforme a gente estiver navegando nos projetos Wikimedia, né, então, recomendo fortemente que vocês assistam esse assunto também. E, por último, a gente teve a apresentação da carta de intenções, né, então, ao longo de toda essa organização da festa da Wikilusofonia, esses grupos conversaram entre si para entender para onde que a gente pode caminhar, especialmente porque o foco ainda dessa comunidade lusófona é muito forte em Brasil e Portugal, então, a gente ainda não tem uma representatividade muito forte dos outros países lusófonos, né, e a gente quer trazer isso para o nosso movimento também. Então, vale a pena conferir o que foi discutido nessa carta de intenções, e como a gente vai caminhar com esse documento daqui para frente, né, que não é algo que está fechado ainda, mas é de total interesse da nossa comunidade. Então, esses vídeos estão sendo carregados aqui no Wikimedia Commons, né, vocês podem ver pela própria página da Festa da Wikilusofonia, e vocês podem ver também no nosso canal do YouTube ou em qualquer outra rede dos participantes aqui da nossa festa. Então, fechando aqui um parênteses desse destaque que eu dou para a festa, porque realmente foi um evento muito marcante para esse ano, e vale muito a pena conhecer todas essas iniciativas para além do Equimovimento Brasil, tá? Acho que vocês conseguem ter uma forte fonte de inspiração para suas atividades nisso. E aí, voltando para o nosso calendário, a gente teve também, nesse último final de semana, aliás, antes, né, a gente teve uma reunião aberta do Equimovimento Brasil, e a gente faz essas reuniões de uma forma periódica, né, então, são reuniões em que os associados do Equimovimento Brasil conversam com pessoas externas também. Então, é muito legal para quem está querendo conhecer mais de perto o que é esse grupo de usuários, conhecer as suas atividades, etc. E a gente sempre traz duas pessoas para falar. E aí, no caso, a gente teve a Rosana Lancelotti, do Música Brasilis, que é um acervo belíssimo de partituras, né, que a gente está carregando, disponibilizando dentro das plataformas do Equimovimento, e ela compartilhou um pouco com a gente de como está sendo esse processo, e a gente falou também sobre a história do Equimovimento Brasil, para quem estava chegando, né, então foi uma discussão muito legal. Então, fiquem de olho que a gente sempre acaba lançando essas reuniões abertas e é realmente aberta, né, a ideia é que vocês realmente participem disso com a gente. E aí, no final de semana, a gente teve uma capacitação de usuárias Wikimedia, né, então foi um treinamento de cunho um pouco mais técnico para mulheres lusófonas dentro dos projetos Wikimedia. Então, antes eu falei sobre essa questão da diversidade dentro das Wikis, né, e não fica uma discussão restrita àquele espaço, mas é algo que a gente, enquanto Wikimovimento Brasil, tem trabalhado de forma recorrente já faz alguns anos, né, e essa capacitação de usuárias vem em um bom momento, né, porque a gente sente muito essa brecha de gênero conforme a gente vai navegando pelas Wikis, conforme a gente vai navegando pelas discussões, a gente, enfim, nota isso dentro dos conteúdos, então é interessante a gente prover um espaço pra que essas mulheres sejam capacitadas no sentido técnico também, mas pra que a gente se conheça, pra que a gente forme esses laços, e a gente comece a atuar em conjunto dentro desses espaços também. Então, foi um evento muito legal, que acho que ainda vai render muitos frutos, e aí, então, aqui, seguindo no calendário, dia 19, estamos aqui na nossa nona oficina Wikimedia Educação, e agora eu volto a destacar aqui a abertura do Wikilovs Bahia, que acontece nessa sexta-feira, então é um projeto que a gente está muito feliz de compartilhar com vocês, que fazem parte da nossa rede, então o Wikilovs Bahia é um projeto bastante ousado do Wikimovimento Brasil também, então existe um buraco informacional sobre o estado da Bahia dentro dos projetos Wikimedia, e a gente quer tentar reverter isso, ou melhorar na medida do possível, então mobilizando toda uma comunidade, não só de editores, de pessoas mais experientes, mas de novas pessoas interessadas nesse assunto, e instituições culturais, e instituições de ensino também, para colaborar com a melhoria do conteúdo e da cobertura sobre a Bahia dentro das plataformas Wikimedia. Isso quer dizer que a gente vai desenvolver, então, uma série de atividades até o fim de 2021, focados no estado da Bahia, então aqui a gente tem a página do projeto, se vocês quiserem acessar, já podem, já está dentro aqui, então, da própria Wikipedia, então vocês jogando na barra de pesquisa, a Wikipedia, dois pontos Wikilovs Bahia, vocês já encontram, então, o que a gente está planejando até o final do ano, então aqui a gente conta sobre o que é essa iniciativa, aí aqui a gente tem um espaço dedicado para falar um pouco sobre o que são essas parcerias mais glamuíticas, né, que são as parcerias com instituições culturais para disponibilização dos seus acervos, né, a gente entende que é muito importante trazer essas instituições como aliadas, né, independente do tamanho do acervo digitalizado, independente dos recursos, né, que essas instituições tenham, a gente tem até um tutorial aqui disponível de como que essas instituições conseguem fazer esse processo de inserção do acervo dentro das plataformas Wikimedia, né, então a gente vai tentar trabalhar nesse sentido, né, de oferecer esses recursos para essas instituições bem locais mesmo, a gente também vai ter um Wikiconcurso, que é um concurso de edição de verbetes dentro da Wikipedia português, e o tema vai ser, é claro, o estado da Bahia, porque existe, então, um buraco informacional dentro da Wikipedia, né, então a gente quer estimular que essa comunidade de editores participe ativamente na cobertura desse tema, e isso vai acontecer entre os meses de julho e agosto, então em breve a gente vai trazer mais informações sobre isso, e a gente também vai trabalhar com uma série de maratonas de edição, para ensinar o pessoal a editar, para a gente trabalhar temas específicos, né, então aqui a gente já até deixou disponibilizado para vocês quais vão ser esses temas, tá. Aqui a gente também vai ter um concurso fotográfico, né, então, quando eu falo de buraco informacional, eu estou falando não só de verbetes na Wikipedia, né, ou verbetes muito pobres, com poucas fontes, etc, mas também estou falando de falta de imagem sobre a Bahia dentro do Wikimedia Commons, esse repositório multimídia de tamanho e importância dentro da internet, então a ideia é que as pessoas, a partir desse concurso fotográfico, se sintam incentivadas para tirar fotos das suas próprias cidades, né, e disponibilizar na internet para a gente ver aqui. E aqui, então, destacando, já que a gente está na oficina de educação, a gente também vai ter uma proposta para instituições de ensino da Bahia, para começarem a utilizar as plataformas Wikimedia, oferecendo todo o apoio necessário para que programas de educação com as plataformas Wikimedia sejam, então, realizadas ao longo do processo do Equilobes Bahia. Esse evento vai ser inaugurado sexta-feira, às duas da tarde, vai ser pelo YouTube, a gente já tem o link aqui disponível, se vocês quiserem assistir pelo Facebook ou pelo Twitter também pode, está tudo certo, então aqui a gente já tem o link do YouTube, se alguém puder colocar aqui no chat para vocês, eu agradeço, e a nossa programação está bem legal. Então, primeiro, a gente vai ter uma fala da Adriane Batata, que acho que está aqui na sala com a gente, falando sobre o que é o projeto do Equilobes Bahia, explicando ainda mais em detalhes os seus objetivos, as suas atividades, depois a gente vai ter o Alberto Leôncio falando sobre essa cobertura da Bahia nos projetos Wikimedia, então ele coletou uma série de dados para mostrar essa brecha que existe ali dentro, depois, na sequência, a gente tem a Camenezes falando sobre existir e resistir digital, então trazendo essa importância de apropriação mesmo, nessas plataformas, e por último a gente vai ter então o Vicente, que aí sim ele vai participar com a gente na sexta-feira, contando por que a Wikipédia é o maior recurso educacional aberto do mundo, então acho que é muito do interesse de vocês, então para participar não precisa dessa live aqui, não precisa se inscrever nem nada, é só acessar na hora, tá? Mas se você tiver interesse em participar mais ativamente do Equilobes Bahia, você pode mandar uma mensagem para o Equilobes Bahia arroba wnobrasil.org ou entrar em contato direto com qualquer pessoa aqui do Equilobes Brasil e você já tem um contato, tá bom? E é isso, então, do Equilobes Bahia e aí vou finalizando aqui a cobertura do nosso calendário falando sobre o Equilobes Data Lab, então aqui a gente já chegou numa contagem absurda de Wikidata Labs, né? Esse é um evento que é um treinamento técnico em Wikidata que a gente faz acho que desde 2017, né? Por aí, e a gente vai falar sobre essa tecnologia de roundtripping que a gente está desenvolvendo em parceria com o Museu Paulista. Então, esses Wikidata Labs, né? Apesar deles parecerem um pouco esquisitos, né? Até porque, enfim, acho que às vezes grego é um pouco mais fácil de entender do que esses títulos, mas são eventos que são super abertos, a ideia é realmente mostrar quais são os potenciais do Equidata, os seus diferentes usos, explorar as suas ferramentas, então a gente sempre tem um momento de palestra, né? Um momento que a gente apresenta algum tópico, então aqui, roundtripping, no caso, é um processo de retroalimentação de base de dados, tá? Isso é muito interessante principalmente para parcerias Glam, então vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso, e aí depois desse momento de palestra, né, que a gente começa às duas da tarde, a gente segue para uma atividade prática, aqui via Google Meet também, então é um momento muito legal de aproximação, de colocar a mão na massa, não precisa ter conhecimento prévio, tá? Então, todas as atividades que a gente desenvolve são muito abertas, a gente realmente quer mostrar como que as coisas funcionam, né? Então, são todos muito bem-vindos a participar, e aí aqui no finalzinho já do mês, a gente tem uma editatona com o Museu Paulista, e vai ser uma editatona especial também, porque além da gente trazer o tema de cozinha e suas coisas, né, então é uma vertente muito forte de pesquisa que o pessoal do Museu Paulista tem, a gente também vai fazer um encerramento do Wikiconcurso Casa Brasileira, então se vocês acessaram a Wikipédia nesses últimos dois meses, provavelmente vocês viram um banner falando sobre esse Wikiconcurso, né? Então a gente organizou esse concurso de edições sobre essa linha de pesquisa do museu, e a carinha aqui da página era essa, né? Vocês devem ter já visto esse banner aqui, né? E, enfim, a gente sempre estava fazendo essas lives com especialistas do museu para falar em específico sobre os eixos do concurso, então a gente tinha, a gente fez toda uma curadoria, né, desses verbetes que precisavam ser melhorados, etc., e o pessoal aqui da comunidade foi melhorando os verbetes, foi criando verbetes, e o impacto é gigantesco, e a gente está muito feliz de ter encerrado esse Wikiconcurso faz quatro dias, e de anunciar nessa live para o pessoal qual foi o resultado, né? Acho que é sempre bom trazer esse retorno para a comunidade mesmo, né? Entender o impacto que uma iniciativa dessas tem para a própria instituição, né, que está ligada a esse concurso, mas também para a própria Wikipédia e para todo mundo que acaba acessando esse conteúdo, né? Então, aqui são os eixos desse Wikiconcurso, né, então a gente já teve um evento falando sobre a casa moderna, sobre decoração, identidades feminino e masculina, a gente segue para cozinhar suas coisas, e aí, depois, a gente continua tendo essas editatonas sobre intérpretes da Casa Brasileira e Louça Paulista, mas então, a gente vai ter esse encerramento do Wikiconcurso, essa daqui, sobre cozinha e... E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois nos verbetes e como a coisa toda foi estruturada, vocês podem, é claro, entrar aqui nessa página, né, porque apesar do pessoal ter editado e muito a Wikipédia durante esses dois meses, sempre tem mais coisa para contribuir, tá? E aí, por último, aqui então, no nosso mês, a gente vai ter uma editatona da campanha Artes e Feminismos com a temática de maternidades, e vai ser uma editatona com esse coletivo curatorial na Pupila, que eu já mencionei aqui hoje, né, então, é um trabalho que a gente desenvolve com elas desde, acho que ano passado, talvez até antes, sempre trazendo temas muito fortes dos feminismos, né, então, dessa vez, a gente vai falar sobre os vários tipos de maternidades, então, daqui a pouco a gente começa a divulgar, a gente compartilha com vocês também todos os links e os conteúdos, mas é basicamente isso, então, que acontece durante o mês de maio, então, vocês vejam que é muita coisa, aí a gente também tem todo sábado aqui, o Wiki Convida com o nosso querido Tiago Lubiana, então, o Tiago Lubiana é um voluntário do Wiki Movimento Brasil, e todo sábado ele conversa ao vivo com algum cientista, sobre, enfim, pesquisa, sobre o que que essas pessoas fazem, né, porque muitas pessoas nunca nem viram um cientista, né, então é muito importante trazer essa visibilidade também para essa turma, e na sequência ele sempre edita ao vivo a Wikipédia com cientistas, e é muito legal essa dinâmica, então, isso é transmitido pelas nossas redes, né, Facebook, Twitter e YouTube, vocês podem acompanhar, então, todo sábado, o Wiki Convida com o Tiago Lubiana, e é isso, pessoal, então, vocês vejam que maio é um mês que teve muita coisa acontecendo, né, um pequeno portfólio aqui das coisas que a gente faz, e sempre tem muito espaço para vocês participarem, então, não sintam que vocês, como educadores, estão restritos só às oficinas Wikimedia Educação, muito pelo contrário, tem muito mais coisa que vocês podem fazer aqui com a gente, inclusive sugerir para a gente, tá, pessoal? Então, eu vou parar de falar aqui, e vou passar a bola para a Mireia, que está todo mundo muito interessado em ouvir o que ela tem a dizer aqui para a gente hoje. Muito obrigada, Érica, como sempre, muito atenciosa, muito paciente, e muito competente, né, estando à frente da divulgação de todos, todos esses eventos, levando para a comunidade toda a informação necessária para o engajamento dela, dela e para a participação dela nesses eventos, sejam eles mais específicos, como o Wiki da Taleb, né, que você mencionou, ou de maior porte, como a festa da Wikimusofonia, que vale a pena conferir, ou até mesmo o Wikilobes Bahia, né, que a gente está preparando com bastante carinho para todos vocês, então, não percam o evento de lançamento ainda nessa semana. eu passo a palavra, então, para a Mireia Figueiredo, que é pesquisadora do Cefi de Neuromate, e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a utilização da Wikiversidade, que é uma plataforma que ainda gera algum tipo de dúvida, sobretudo, entre os profissionais da educação que estão ingressando, né, nessa estratégia pedagógica de uso da Wikipédia e outras plataformas do WIC em sala de aula. Então, faço a palavra, bem-vinda, Mireia. Oi, obrigada, Maria, obrigada pelo convite, agradeço, muito bem-vindo do Brasil. Eu vou compartilhar aqui a tela e você me avisa se consegue ver, tá, né? Combinado. Conseguimos ver sim, Mireia, pode continuar. Vai sim, né? Então, meu nome é Mireia Figueredo, eu sou jornalista formada pela Faculdade Cássio do Líbero, também estudante de História na Arte Celeste e Uso. Meu primeiro contato editando as plataformas do WIC foi durante a faculdade do professor João Ejado Cristiano, que está aqui na sala, fez um projeto com a sala e era para escrever verdes sobre movimentos históricos da cidade. E foi assim o primeiro contato. No ano passado, eu entrei no Ciclo de Neuromate com uma bolsa da Papesp de apoio ao jornalismo científico e um dos requisitos dessa bolsa é que os proponentes tenham feito um curso de jornalismo científico. E esse curso tem uma baixa oferta, assim, é muito difícil se encontrar curso ainda mais com as especificidades que a Papesp pede, que são 90 horas e uma série de conteúdos abordados. Então, durante a vigência da minha bolsa, meu projeto foi justamente dar continuidade à criação desse curso de jornalismo científico. Bom, antes de falar sobre o curso em si, eu vou falar um pouco sobre a Wikipédia, porque, como a Marília comentou, talvez não é uma plataforma tão conhecida assim como a Wikipédia. Eu mesma sabia que existia, mas eu não sabia como funcionava. A plataforma foi criada em agosto de 2006, ela é uma das iniciativas mais novas da fundação, Wikimedia, só perde para o Wikidata, que é o mais novo de todos. Eu trouxe também aqui alguns dados sobre o número de edições, tanto na Wikiversidade, quanto nas Wikipédias. foi um dado recolhido em todas as Wikiversidades e um dado recolhido em todas as Wikipédias. Isso varia desde agosto de 2006, que foi quando a Wikiversidade foi criada, até janeiro de 2021. Vocês podem ver que as Wikiversidades têm um total de 4 milhões de edições, enquanto as Wikipédias têm 10 bilhões. Claro, as Wikipédias já existiam há mais tempo, então, já em 2006, já era mais popular do que a Wikiversidade que surgiu em 2006. Mas foi só para trazer um panorama do quanto as Wikiversidades ainda têm potencial a ser exploradas. Agora, sobre a Wikipédia em português, são um total das edições desde o início do projeto até janeiro de 2021 também, que são 115 mil edições, sendo que a maior parte delas é de 2015, de abril de 2015. Continuando, eu também trouxe um comparativo entre os países para vocês verem quais são as maiores universidades no mundo. A maior de todas é a Universidade em inglês. Mas, além do, só um pequeno parênteses, além de eu estar desenvolvendo um curso na Universidade, eu também estou pesquisando teoricamente sobre esse assunto. em um dos artigos que eu consultei, dizia que a Universidade Alemã era a maior de todas. E eu fiquei muito intrigada com esse dado, porque quando eu fui analisar, o número total de edições da Universidade em inglês é maior. A Universidade em inglês tem 2 milhões de edições, enquanto a Universidade Alemã tem 610 mil. Só que, analisando outros dados, a gente pode ver que o número de páginas novas a Universidade Alemã tem mais. E a Universidade em inglês tem uma concentração muito grande das páginas novas em 2015. Então, eu penso que essa característica da Universidade Alemã ser considerada maior é porque ela ainda se mantém ativa e tem uma consistência na criação de páginas novas. Enquanto a Universidade em inglês teve um boom de criação de páginas novas, mas aí depois isso foi diminuindo. Agora sim, sobre o curso que eu estou desenvolvendo. O curso que foi criado, na verdade, em 2017 por um bolsista também no Cepid Neuromate chamado Daniel Diebes. Envolveu a participação de vários pesquisadores no Ossau Daniel. Tem o Eder Porto, que fez a programação do código, a Bruna Maneluzzi também e várias outras pessoas. Julia Boron, também era pesquisadora do Cepidio. Então, na verdade, eu estou dando continuidade, eu estou finalizando esse curso com a criação de conteúdos das aulas. São 31 aulas distribuídas em 6 módulos e os módulos são esses daqui. O primeiro módulo é Metodologia e Filografia da Ciência, o segundo História da Ciência e da Tecnologia, o terceiro Ética da Ciência, o quarto Tema Centrais da Ciência Contemporânea, o cinco Modos de Organização e Finançamento de Sistemas de Pesquisa no Brasil e no Exterior e o sexto Mídias, Linguagens e Práticas de Jornalismo Científico. Para a elaboração das aulas, eu entrevistei diversos pesquisadores, tanto do Cepidio Neuromático como de instituições parceiras, inclusive o Valério Mello, que está aqui, e o João Alexandre Cristiano, que foram entrevistados para as posições das aulas. Então, tem esse embasamento de pesquisadores também no desenvolvimento das aulas. Toda a aula também é feita por um texto, mas acompanha um quiz e um conteúdo audiovisual, podendo ser tanto vídeo como um podcast. Aqui é a página inicial do curso e eu vou abrir rapidamente para vocês verem. Então, aqui é o curso e a gente pede para que os usuários se cadastrem e se mantenham logados durante a execução das atividades para isso ficar registrado no histórico de edições. E aqui são os módulos. O primeiro é o que está pronto, os outros ainda faltam acabamento, mas o curso como um todo está por falta de 80% pronto. eu não sei se vocês conseguiram ver, mas aqui na página inicial tem um aviso que ele ainda não está pronto, ele está claro. Então, vamos lá do primeiro módulo. Aí aqui você tem o acesso das metas de aprendizagem, as aulas e aí você clica para fazer as aulas e tem o texto e e o quiz. Ah, o conteúdo do audiovisual da sala está sendo produzido ainda, por isso que ele ainda não foi publicado. Também a gente sugere uma tarefa aos usuários. E como eu disse anteriormente, esse curso foi criado para atender uma necessidade da bolsa da papessa. que seja que os proponentes tenham feito um curso de 90 horas. Então, a gente criou uma tarefa bem extensa para justamente envolver os estudantes durante bastante tempo. Então, por exemplo, essa tarefa a expectativa de tempo é de 5 horas. E cada módulo tem uma tarefa. Tem algumas que a tarefa do módulo 2, por exemplo, que é a história da ciência e da tecnologia, inclusive pede para que os estudantes editem verbetes da Wikipedia. Então, também faz esse movimento entre as horas para a plataforma de vídeo. Então, voltando aqui para a apresentação. Então, esse é o curso, é a interface do curso. Ele foi baseado nesse curso Web Science, que é um curso criado, que foi criado em 2013, e apesar dele estar publicado na Wikiversidade em inglês, ele foi criado por usuários alemães. Então, isso, acho que é uma curiosidade que se relaciona com o outro dado anterior que eu trouxe sobre a Wikiversidade em alemã. Além, como falei, além de estar desenvolvendo os conteúdos desse curso, eu estou estudando teoricamente o que foi produzido sobre a Wikiversidade até o momento. E também eu estou analisando outros cursos da plataforma. O grande diferencial do curso do Aromate, de introdução e jornalismo científico, é a diversidade de recursos multimídia, que ele traz. Então, eu tentei procurar na Wikiversidade outros cursos que tivessem essa característica. A maioria dos conteúdos publicados na Wikiversidade são roteiros de aula que os professores disponibilizam e isso fica com acesso livre. Mas, o que a gente está propondo aqui é que tenham também conteúdos multimídia que envolvam os usuários durante mais tempo e de uma maneira mais interativa também. Então, para a análise dos cursos do artigo que eu estou produzindo, eu selecionei quatro cursos, um da Wikiversidade em inglês, um da Wikiversidade em espanhol e um da Wikiversidade em francês, além do próprio curso em português que eu estou produzindo. Esse curso da Wikiversidade em inglês, ele foi criado em 2008 e ele é bastante citado na literatura que eu revisei, mas, por ser criado logo no início da Wikiversidade, ele ainda não tinha tanto os recursos multimídia tão desenvolvidos. Então, ele envolve, sim, os estudantes à medida que ele pede para os alunos criarem um blog, publicarem a tarefa naquele blog, mas ele cria mais um ecossistema multimídia do que, de fato, é um curso multimídia, porque ele está sempre pedindo para o estudante sair da plataforma. Então, ele também oferece vídeos, mas é no YouTube, por exemplo, e não dentro da própria plataforma. Então, na verdade, esse curso é mais um exemplo de um curso pioneiro do que, de fato, um curso que eu vou comparar com os outros. Esse curso em espanhol, ele é sobre o fundamento da programação e, novamente, ele traz textos, traz imagens e traz documentos tarefas também. Então, tem um módulo, por exemplo, que é só para execução de tarefas. Ele não tem muitos vídeos, na verdade, não tem nenhum vídeo, mas em comparação a, mas pelo fato de esses quizzes de que os alunos se conectem dessa forma, ele cabe na definição de um curso multimídia. Esse francês, eu acho que é o melhor, assim, eu até vou abrir ele, para vocês darem uma olhada, que ele é um curso que justamente ensina como criar um curso malloc. Eu esqueci de comentar um detalhe muito importante que esse tipo de curso aberto se chama malloc, que é Massive Online Open Course. E é o tipo de curso que tem no Coursera e em várias plataformas. É que o diferencial de colocar um curso desse na Wiki é que ele se torna gratuito e aberto e livre também para que hajam contribuições no desenvolvimento do conteúdo. nos artigos que eu consultei muito se diz sobre os cursos de Coursera, por exemplo, ao final pedirem um pagamento para a emissão de um certificado, por exemplo. Então, a vantagem de ter um curso desse na literatividade é que não teria isso, essa questão financeira envolvida. Envolvida. Então, esse é o curso em francês. Eu achei muito legal a interface dele, que ele mostra, por exemplo, o tempo de duração de cada aula e ele explica como criar um curso maior. E aqui em cima também ele disponibiliza os códigos, ele é bem interessante. Aqui também os pré-requisitos. Eu estou trazendo essa descrição não tão aprofundada porque essa análise mais aprofundada eu ainda estou elaborando que isso é parte da minha pesquisa. mas é só para vocês verem os exemplos do que pode ser feito na plataforma. Eu parei sim que ele ia apoderar a minha pesquisa. Pronto. E aí, então, pensando tanto nesses cursos que eu estou começando como exemplo quanto o próprio curso que eu estou ajudando a desenvolver, eu consigo pensar em questões-chave então para a elaboração de cursos na universidade. Seria o uso de recursos multimídia, a criação de uma comunidade e o aprender fazendo. O uso de recursos multimídia, eu vou botar aqui porque eu não mostrei tão detalhadamente para vocês. eu peguei um exemplo de uma aula que não tinha vídeo, então vocês não vão ver aqui. Mas essa aula, por exemplo, ela está completa, ela está com o texto, aí ela está com o vídeo e está com o texto. E aí o aluno responde, etc, e envia a resposta. Então, esse seria o uso dos recursos multimídia. Agora, por que a criação da comunidade? Porque esse é justamente o objetivo da universidade e das plataformas como um todo, é que haja essa troca e esse envolvimento. Inclusive, esse primeiro curso que eu comentei, o pioneiro dos cursos na universidade, quer dizer, pelo menos caracterizado pelos artigos como grande exemplo, na última semana, aqui, se vocês puderem ver na lista de conteúdos à direita, na semana 10, eles pediram para que os alunos dessem, houve uma conferência em vídeo e eles pediram para que os alunos dessem feedback sobre o curso. E o que eles mais reportaram é que não houve tanto essa interação com os dos alunos. Durante o desenvolvimento desse curso foi criado um grupo no Google e também tinha os blogs, como eu comentei, em que os alunos publicavam as tarefas, mas eles sentiram falta dessa discussão em grupo, dessa discussão coletiva. Então, por isso eu coloco essa criação de uma comunidade como uma das questões chaves. E, por fim, o aprender fazendo. tem um pesquisador finlandês que ele escreveu bastante alguns artigos sobre o Wikiversidade que é mais de um e um dos artigos que ele escreveu ele fala que uma definição de aprender pelas plataformas WIC seria ensinar aquilo que você não sabe. Porque justamente isso te envolve no processo de aprendizagem como também permite estabelecer conexões com outras pessoas que saibam aquilo que você está pesquisando. Que eu acho que é justamente o que eu tenho feito na elaboração desse curso. Então, o curso mesmo foi feito, o curso pede para que os alunos façam isso e eu mesmo durante a produção do curso fiz isso. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar é mais isso. Aqui estão os ativos que eu li e como esse slide vai ser disponibilizado eu coloquei ele aqui no final da apresentação. E é isso. Agora estou aberta para perguntas e muito obrigada. Muito obrigada, Mireia, minha colega casperiana, mas também neuromatiana, se assim podemos ver. alguém gostaria de iniciar com alguma pergunta? É possível perguntar por áudio ou por mensagem no chat? Senão eu começo. Bom, enquanto o pessoal pensa, eu tenho duas perguntas, Mireia. a primeira queria saber enquanto pesquisadora e comunicadora também, e quem sabe futuramente educadora, né, porque não, quais, quais as diferenças de fato observadas por você entre, por exemplo, o que há disponível na universidade lusófona e o que há disponível na universidade, por exemplo, como você mencionou, francófona, em termos de quantidade e qualidade de programas de educação. E, com base nisso, quais são os caminhos que nós temos aí, os possíveis caminhos, né, que nós teríamos para percorrer, para engajar cada vez mais na comunidade de educadores ao usar a universidade? Então, diante a minha busca por cursos que eu iria comparar e ver a utilização do sofruto de multimídia, eu encontrei uma dificuldade em todas as universidades, tanto na, em inglês, que é a que tem o maior número de edições, quanto a francófona ou a em espanhol. Então, eu acho que há uma deficiência de cursos com recursos multimídia em todas as universidades, então, é uma área que pode ser muito explorada ainda. E, inclusive, assim, é difícil de falar que esses são os únicos, mas foi muito difícil de achar cursos que usam multimídia na universidade. Mas, sobre você, como pode ser usada uma possibilidade para os professores. Eu acho que é justamente não trazer como, não trazer a utilidade só como repositório de informação, que muitas vezes é o que acontece, de colocar o programa de aulas e os textos disponíveis, o que já é bastante interessante também. Mas, eu acho que pode ir além disso e usar justamente as possibilidades que uma plataforma online de educação permite, que é colocar vídeos, colocar podcasts e internitos. Ah, eu esqueci de comentar que no último módulo, que é o Mídia e Linguagem das Práticas de Analismo Científico, esse módulo inteiro é baseado em pesquisas de pesquisadores do Neuromate. Então, foram usadas pesquisas para desenvolver esse módulo, as aulas desse módulo. E o último é Podcasts de Ciência. E a tarefa desse módulo é justamente que os próprios alunos viem um podcast e depois disponibilizem isso na Wikimedia Commons. Tem também um módulo que é sobre Ética da Ciência, que é inclusive esse que o Valério deu na contribuição. E a ideia é que ao final do módulo a tarefa seja que os alunos já tenham curso de jornalismo científico, então que os alunos entrevistas para comentarem sobre a Ética da Ciência e a partir disso produzam um vídeo ou um podcast. Então, eu acho que esse poderia ser o potencial aproveitado pelos professores, essa multimedialidade. E além do conectivismo, que é todo esse sistema de colaboração e de discussão. eu acho que o conectivismo está tanto no circuito multimídia, mas também nessa comunidade, como eu comentei. Sim, acho que é uma pergunta que a resposta completa, se vier, vai ser, vai vir com o tempo, né? Então, como uma plataforma colaborativa, ela vai melhorando conforme a gente vai utilizando. bem no começo ainda, assim, como a gente percebe o número de eduções, por exemplo, tem poucas, mas uma coisa que aparece nos artigos também é sobre identificação, como isso pode ser também adotado talvez na universidade. Certo. E o Valério levantou a mão? Valério, quer fazer uma pergunta? Quer escrever alguma pergunta? não te ouvimos, Valério? Bom, acho que enquanto o Val, acho que ele conseguiu agora restabelecer a conexão? Valério, enquanto você tenta Ah, ele escreveu aqui, ok. Então, vou para a pergunta do Valério, depois na ordem da Amanda e da Caroline, tá bom? Então, Mireia, como você fez para aprender a linguagem HTML e CSS? Então, na verdade, quando eu cheguei, o curso já estava com o código pronto, estava com isso foi, na verdade, o que foi feito durante a vigência da bolsa do Daniel Guilherme. Então, ele e o Edna foram que tiveram mais essa função. E a Bruna não é visita também. E agora, no momento, quem está tomando conta dos ajustes técnicos do curso é a Erica Super, que está aqui na sala também. Mas, as dificuldades que eu tive com a programação do curso, eu tentava ir vendo e testando, assim, e também com as funções com o Edna, ele surgiu. Mas, ele que teve mais essa apiação. Então, para mim, não foi, por exemplo, numa das aulas, tem uma aula sobre redes sociais, que é tema sem pés da ciência com tempo estranho. Numa das aulas, eu tentei colocar uma pré-definição, por exemplo, de uma tabela, enfim, aí eu não consegui, então, eu vou tentando, eu vou, é um teste, mas a grande parte, grande parte desse trabalho foi feito pelo Edna, pela Bruna, e agora pela Edna. Valério, acho que está respondido. Tem também mais um adendo que o código do curso foi copiado daquele curso de website, então, o código foi tirado de lá. Lembrando que essa ideia de cópia, né, Mireia, na WIC, ela não tem essa conotação negativa que tem, por exemplo, em uma prova aplicada em sala de aula, né, pelo contrário, quando a gente fala copiar, é aproveitar justamente algum recurso que já foi feito por outro colaborador, que o fez justamente em uma plataforma aberta e colaborativa para ser usado pelo maior número de pessoas possíveis. a WIC, ela preconiza isso. Aí temos duas perguntas muito boas, muito pertinentes e conectadas entre si, que é algo que, uma questão que eu também me deparo aqui no grupo de usuários WIC Movimento Brasil, como funciona a avaliação, Mireia? A Amanda Jurno está perguntando e falando que ela é nova nessa comunidade WIC e que ela ainda não entende tão bem quanto ela desejaria a WIC-versidade. E, na sequência, a Caroline Mendes também pergunta que, pergunta se é possível colocar PDF piratas, entre aspas, como materiais de consulta na WIC, porque, de fato, na área de humanas você trabalha com muitos textos e que, na maioria das vezes, não são abertos. Tenho 80%, 90% de certeza que não é só uma característica das áreas humanas, acho que, como um todo, a gente tem grandes editoras, Eusef, Springer, entre outras, que, de fato, monetizam, né, o acesso a artigos científicos, enfim. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Bom, tem várias formas de fazer avaliação. Nos cursos que eu pesquisei, por exemplo, aquele primeiro de 2008, era um curso que foi realizado de maneira síncrona. Então, tinham professores que, na verdade, eram facilitadores durante o desenvolvimento do curso. Então, os alunos iam publicando as tarefas nos blogs, então, esses facilitadores estavam sempre de olho. Como eu comentei, isso era durante uma época que não era tão fácil criar uma... Utilizar recursos multimídia na própria universidade, já que foi em 2008. Mas, transportando isso para hoje em dia, acho que daria para fazer uma discussão na própria plataforma e manter o curso de maneira quinta. Essa é uma possibilidade. O que a gente vai fazer no nosso curso, a proposta é que, como eu comentei, é um curso para bolsistas da FAPESP. Então, quem vai receber os documentos com as atividades dos usuários é a própria FAPESP. Essa é a ideia que nós temos. E, no curso, tem... Então, para isso, por isso que a gente pediu para que os usuários estejam sempre logados, para que isso fique registrado no histórico de edições e também a gente criou uma plataforma em que os usuários podem enviar as tarefas, que é esse botão aqui. Aqui tem o botão para realizar a atividade e aqui você começa o processo de, então, registrar isso e, ao final, isso vai ser compilado num único documento e ser enviado para a FAPESP, que é o nosso projeto. Então, essa seria uma forma de avaliar. Você ter todos os históricos de edições registrados, que as tarefas registradas registrados e depois analisar isso. E agora, sobre os PDFs, essa foi uma pergunta que eu recebi, inclusive, de uma outra pesquisa de um neuromático, que é a Camila, para os PDFs. Porque, enfim, ela vai pensando em criar um projeto na arquivetividade e dá para você colocar PDFs, mas eles têm que estar disponíveis nas plataformas unidos. Então, esses piratas eu não acho que daria. Mas, uma ideia também é... Deixa eu ver se eu... É criar... O professor Miralcio Bruno também já deu uma oficina aqui na... Sobre... Oficina de Educação. Ele tem um curso na universidade e ele disponibiliza o PDFs. Eu vou mostrar para vocês o curso dele. Eu só não vou ver o curso dele como exemplo porque é mais... Não tem tanto os recursos multimídia. Então, eu tenho o curso dele é isso aqui. E ele disponibiliza links para PDFs. Então, se você ver, por exemplo, ao final das aulas, não é o próprio PDF, mas são os links. Então, isso poderia ser uma alternativa também. E a última não é o PDF, mas é desenvolver um próprio texto na plataforma, que é o que eu fiz, baseada em ativos científicos. Então, além de entrevistar os pesquisadores, eu me baseei em ativos científicos. E aí, isso foi com uma reescrita, usando as informações contidas nesses textos e eu fiz as aulas. E, também, pesquisando sobre a universidade, um dos artigos que eu li está disponibilizado na própria universidade. Então, eu acho que essas são as opções. Ou você colocar o canto, ou você usar textos que estão disponíveis em uma forma, ou você criar o próprio texto na plataforma. Seria textos relacionados aos PDFs que você gostaria de responder em lá. E, Mireia, o Paulo Henrique Serrano perguntou o seguinte, fica em um banco de dados externo ou na própria UIC? Aí, eu fiquei em dúvida se ele está falando dos programas de educação, propostos na universidade, ou se ele está falando das referências, ou de ambos. Então, se você puder comentar um pouco com essa questão. Eu acho que era das avaliações, Ah, das respostas. Eu acho que... esse botão que foi desenvolvido, ele direciona os alunos para uma outra plataforma. Porque, como é um documento que vai ser enviado à TAPESP, tem que conter dados pessoais dos usuários, e a UIC não permitiu, não adquiriu. Então, é um botão que direciona para uma outra plataforma e nessa plataforma os alunos preenchem com dados pessoais. E aí, isso fica registrado, então, as tarefas que eles fizeram, que os alunos fizeram. Então, se for sobre sobre o review das tarefas, é assim que acontece. Agora, se for sobre o registro, o número de edições, isso está na própria UIC, né? E no... Outreach Dashboard. Então, este é esse... O que é isso aqui? Então, vou enviar o meu dashboard do meu usuário. E aí, eu estou aqui registrado nessa plataforma o que você faz. Obrigada de novo, Mireia. O Valério levantou a mão. Eu acho que agora consigo falar no Chrome, está dando para ouvir, né? Ah, muito bem. Eu estava no Firefox, Firefox, eu falo em Firefox, aqui no Linux, dá conflito com o som. Eu sou muito fã da Wikiversite, eu vejo todo o trabalho que o João faz lá, e esse trabalho que a Mireia está fazendo está ficando muito legal, muito bonito. Mas, minha... Sou doido para entrar na Wikiversidade, usar para... para o... Mais com as minhas atividades, mas eu sinto muita dificuldade com... Quando eu vejo aquelas coisas escritas, abre um menor, class, wiki table, dois pontos, ponto e vírgula, aquele código me assusta um pouco. Eu acho que eu queria pedir, na verdade, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido para a Mireia oferecer para a gente um curso, assim, bem de analfabeto, para explicar aqueles códigos, eu acho que isso poderia atrair mais pessoas, porque quando a gente abre aqueles códigos, eu sou editor da Wikipédia, lá na Wikipédia quase tudo a gente usa pré-definição, já está tudo montadinho, e aqui na Wikiversidade a gente tem que usar esse código raiz, e aí toda hora a gente tem que ficar enchendo o saco do Éder, ou se perder, por isso que eu fiz aquela pergunta, você acha que dá para você ensinar a gente, assim, esses códigos bem basicões? Então, eu não sei, porque, como eu disse, eu já cheguei com o curso montado nesse formato de mod, então, eu já edito ele com muita facilidade, eu vou mostrar, como ele já está no formato, é como se eu fosse editar para a Wikipédia, então, eu edito o texto, eu crio o texto, e é como se fosse uma edição da própria Wikipédia, e foi nisso que eu falei que eu encontrei uma dificuldade, porque uma das aulas sobre redes sociais, eu pensei em colocar uma tabela das eleições de 2018, e aí eu tentei pegar a tabela que estava na Wikipédia e passar para a Universidade, mas o código é diferente, então, eu não consegui fazer isso, eu tentei, ficou quase perto, mas ficou com várias vezes quebradas, eu acho que se eu me esqueci, mas talvez eu conseguisse, mas como a minha principal demanda agora é terminar o conteúdo do texto, eu deixei essa parte do código um pouco de lado, e foi o que eu falei, que já está pronto, então, eu só venho com o texto e me insiro aqui, ou então, ai, parei de apresentar, mas eu só insiro o texto, ou então, na parte de colocar o vídeo, eu só coloco o nome do arquivo, que já está no Wikimedia Commons, então, já aparece o vídeo, e o quiz também é um código super fácil, então, eu posso até pegar aqui o código do quiz, se vocês quiserem, mas estava tudo já montado, a base já estava pronta quando eu comecei a minha parte com mais da produção de conteúdo, e de finalização. Entendi, obrigado, Mireia. Mas eu tenho muita vontade que isso seja facilitado, porque poderia atrair muito mais pessoas e usar muito mais recursos, multimídia, inclusive. Tem uma tabela, uma, lógico, quer dizer, uma tabela, uma infocaixa, na verdade, não é uma tabela, uma infocaixa, uma infocaixa, ela faria um recurso visual muito mais interessante, para alguns conteúdos. Inclusive, o João Alexandre escreveu o seguinte, é preciso mesmo melhorar a infraestrutura técnica, o que já está sendo feito, né, o dashboard, por exemplo, agora identifica usuários matriculados para distinguir quem é quem. Eu até fiquei curiosa, uma pergunta um pouco mais pessoal, Mireia, mas, por exemplo, eu atuei no Neuromate entre 2016 e 2018, se não estou enganada, e de 2018 para cá, 2020, 2021, já tinha um mundo de coisas desenvolvidas, por exemplo, no Wikidata, e neste período que você começou a se, desde que você começou a se dedicar à pesquisa da universidade até agora, como que tem sido o ritmo de mudanças, de desenvolvimento da ferramenta? E se isso pode ser um complicador ou um facilitador, né, para professores aí que queiram utilizar a plataforma? Na minha experiência pessoal, eu não tive tantas dificuldades com a plataforma, como o código estava pronto, então, eu só estou preenchendo as vacunas de produzir o conteúdo, mas sobre os textos que eu li, sobre os artigos que eu constatei, existia muito uma, a maioria dos artigos é do início dos anos 2000, então, do início da própria universidade, existia muita esperança nessa plataforma, como se ela poderia ser usada de formas impressionantes para a educação aberta, mas ele, o artigo que eu falei que inclusive está colocado na universidade, que eu posso compartilhar se interessarem, ele comenta que a universidade poderia então no futuro ter esse grande potencial de conteúdo educativo livre, ou então perder editores para eles perceberem que não é como editar na Wikipédia, porque não é simplesmente fazer edições, você tem que criar um conteúdo que seja de fato educativo e que também envolve esse processo de aprendizagem, o verbete pode ser só uma consulta de informação, você não está interessado nessa pessoa, necessariamente vai absorver aquele conteúdo ou não, ou vai assimilar aquilo, mas numa plataforma de educação aberta, isso é uma coisa que é mais atenta, então nesse artigo ele traz essa problemática, eu tenho escrito alguns anos, já sabe que poderia ser ou então esse potencial de educação aberta, ou então os editores perceberiam que não é uma plataforma tão fácil de manter. Eu acho que eu acredito que ainda há potencial, mas tem que haver essa facilitação do código, ou então uma talvez o código não sei, eu ia falar talvez o código seja fácil, mas o Valério disse que já tentou usar e não compriu, então eu vou falar porque mais uma popularização de como usar isso. uma vez escrevendo um relato de experiência às seis mãos com o João Alexandre e com a Mariana de Helo, mais colega minha lá da Casper Libro, eu me deparei com a seguinte afirmação em um dos artigos que eu li, para escrever este outro artigo, que uma das vantagens encontradas por um dos educadores para insutilizar o equipamento em sala de aula é que ela instiga, né, o aluno ou até mesmo o professor que precisa se interar daquela tecnologia a aprender questões como fazer um bom referenciamento bibliográfico distinguir o que seria uma fonte confiável de uma fonte não tão confiável indo bem na linha do que a gente fala hoje de media literacy por exemplo, né, ou algo análogo a isso e posso estar enganada me corrija inclusive, Mireia, mas acredito que a Wikiversidade na linha do que o Valério perguntou acaba vai instigando isso, né, dos, por parte principalmente aqui dos professores, né, esse conhecimento de código, esse conhecimento de plataformas abertas e online de ensino, acredito que seja um dos desafios e um dos mais instigantes inclusive deles, né, então, é o que a gente fala, a Wikiversidade, né, ela é um dos sites mais necessários do mundo, uma coisa que eu costumo dizer nas minhas reuniões com o Blam ou com instituições de ensino, é que ou você domina a ferramenta ou você é dominado por ela, aí, né, num cenário 8 ou 80, e acredito que a Wikiversidade nesse sentido seja um caminho que vai forçar, no bom sentido, o educador a se desenvolver desse ponto de vista, né, sobretudo com essas mudanças, algumas delas inclusive definitivas que vieram com a pandemia, né. Sim, eu acho que os professores caso autocontrolizam a Wikiversidade, o aprendizado não se dá somente sobre o conteúdo que as agriculturas estão falando na Wikiversidade, mas sobre o próprio funcionamento da plataforma e sobre a cultura que envolve a fala panoíde, então, são os aprendizados em vários níveis e acho que isso tem a ver também quando eu comentei no final da apresentação sobre o aprender fazendo e uma vez o aluno colocado diante dos desafios da plataforma, superar isso caberia ao próprio aluno e à comunidade da plataforma que tem que ir ali. Então, esses desafios do caminho dos da plataforma envolvem também essa comunidade, né, e essa discussão estar conectado com o referente das pessoas. Exatamente, acredito que também tem aquela questão do código fonte, que a gente vai se familiarizando conforme a gente edita, por exemplo, na Wikiversidade, a gente vai entendendo que três traços é negrito, dois, é itálico, acredito que essa questão de códigos, de linguagem, né, a qual o Valério se referiu, também é algo que nós, individualmente, né, enquanto professores, nós vamos pegando conforme a gente for manuseando a ferramenta e essa ideia, né, as ferramentas em que elas têm essa característica. Eu entrei na Wikiversidade, mas eu não era uma super editora da Wikipédia, então, eu tive que aprender primeiro a Wikipédia, então, uma das tarefas, inclusive, do curso é do módulo dois que eu comentei, que é a história da ciência, e a gente pede para que os alunos melhorem verbetes sobre a história da ciência na Wikipédia, e para isso a gente também pede para que eles façam um treinamento de edições da Wikipédia, no dashboard, e esse treinamento estava em inglês, então, eu traduzi esse treinamento para português para que os alunos tivessem acesso a isso, então, eles podem fazer esse treinamento de edições e depois editar na Wikipédia, mas isso foi um aprendizado para eu mesma, porque eu mesma não era uma super editora da Wikipédia, eu passei da Wikipédia direto para a Wikipédia e ainda estou aprendendo a como usar minha perfeição no mundo. Eu posso dar suas palavras, as minhas palavras também, em alusão a quando eu comecei a estudar esse tema mais intensamente lá no Círculo Neuromate também, que tem essa proposta, né? Pessoal, mais perguntas para a Mireia? Valéria? Desculpe, eu estou dominando o discurso aqui, mas os colegas que estão aqui presentes também participem, é porque eu gosto muito da Wikiversidade, me entusiasma bastante, vejo como uma página em branco para a gente começar a fazer o trabalho e uma coisa que vai ficar e que continua e é um site livre, é um recurso educacional aberto de verdade, o que a Mireia está fazendo é produzir educação, ela está fazendo, produzindo recurso educacional aberto, eu acho isso o máximo, mas eu fiquei um pouco preocupado com aquela questão das licenças, na verdade, é mais um comentário, que a gente tem que tomar bastante cuidado, lá na Wikipédia a gente é muito cuidadoso com isso, com as licenças, lá na Wikipédia se aqui é contar um pouquinho da Wikipédia para assustar todo mundo, se a gente colocar, se você colocar um link para um o Sci-Hub ou o Libgen que a gente usa rotineiramente, uma vez você vai receber um aviso, aí você vai responder, poxa, mas eu estou colocando aqui, disponibilizando a informação, o conteúdo livre, você pode até responder assim para o administrador lá da Wikipédia, ele vai te responder, olha, você está violando os direitos autorais, não insista, ah, mas é o material aqui dos meus alunos, é que os meus alunos precisam ler, eu preciso disponibilizar, e eu não vou disponibilizar em outro site, e aí você vai receber o terceiro aviso, olha, é a última vez, aqui na Wikipédia, isso é proibido, colocar links para sites que violam direitos autorais, você vai, não é permitido, e você vai ser bloqueado, porque isso é contra o nosso pilar do conhecimento do, das licenças livres, a Wikipédia é uma licença, uma, a Wikipédia é uma enciclopédia livre, tem, então tem todos esses problemas, eu não sei como que o, que o, a Wikiversidade trata desse, desse aspecto, das licenças, por exemplo, a gente colocar um link desse, ou para onde a gente colocar, ou a gente colocar, você comentou isso, fazer um link para o seu próprio site, um repositório da universidade, aí eu acho que não seria problema, por exemplo, você hospedar, você mesmo, hospedar os seus PDFs lá, mas colocar um link, por exemplo, para o Sci-Hub ou para o LibGen, eu quero crer que a Wikiversidade também, eu não conheço as regras da Wikiversidade em detalhe, mas eu quero crer que a Wikiversidade não permita a gente esse tipo de, de ligação, eu não sei como é que você, a Mireia, que está mais, mais ligada lá, como é que eles lidam com isso, porque lá a Wikiversidade é tudo em licença livre também, né? Ah, então, no curso que eu estou montando, não tem link para texto, tem referências, bibliográficas, mas tudo, o texto já está na própria plataforma, ou então, não tem, então, acho que não oferece nenhuma forma com esses direitos, mas, outros cursos que eu consultei, tinham links para PDFs, que nem o do próprio que viram, então, eu não sei, exatamente como funciona, mas eu imagino que se está disponível nesses, nesses cursos, não é uma, esse do, peguei com o exemplo da, da aula 2 do Mireia, no final tem material complementar, e aí, nesse material complementar, tem vários, é, links para, para PDFs. Ah, que ótimo, então, então, é uma certa flexibilidade na Universidade, que bom. No, no primeiro curso que eu comentei, que foi de 2008, eles tinham links para textos também e para vídeos, só que eu fui tentar assistir e alguns desses links estavam quebrados, eu acho que é por causa do tempo que esses links foram disponibilizados em 2008, então, talvez, por isso, não sejam disponíveis hoje em dia, mas pelo título eu consegui encontrar no Google, tão fácil mesmo assim, mesmo que os links estavam quebrados, e esse foi o pioneiro, então, desde o começo, as pessoas têm usado os links. Obrigado, Mireia. De nada. De nada, Mireia. Alguém, mais alguma pergunta? Valério, mais alguma consideração? Mireia, você gostaria de contar mais alguma coisa? Bom, eu acho que como eu comentei um pouco, trabalho ainda em desenvolvimento, ainda não está concluído, mas eu me disponibilizo a ajudar da maneira como é possível a quem se interessar pela universidade, e quiser conversar, e quiser tentar descobrir também, como funciona o código, porque também é um desafio para mim, então, lógico que é isso, deixo aqui o meu contato, e quem tiver interesse na universidade, quiser que a universidade cresça cada vez mais, pode conversar comigo, vamos tentar fazer isso juntos. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento a Erika, a Mireia, esperamos ter o Vicente aqui conosco em breve, mas ele estará no evento de lançamento do INC Logos Bahia, que será na sexta-feira, às duas horas, estão todos convidados, e Mireia, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua disposição, espero que este encontro tenha sido tão construtivo para você quanto foi para nós, agradeço também a participação de todos e todas que estão aqui, dúvidas, sugestões, entre em contato por e-mail wmnobrasil arroba wmnobrasil.org ou podem me procurar marília.carreira arroba wmnobrasil.org e nos vemos, então, em 16 de junho, na nossa próxima oficina, que será a décima, a décima oficina o infinito de educação. Tá bom? Uma boa tarde a todos e a todas. Tchau, obrigada. Tchau,